Marcelo, bagulho, é o seguinte, viado, você não sabe o que aconteceu, ontem eu vim aqui, viado, sozinho, você lembra daquela vez que nós pegamos o menino canibal, nós pôs lá na casa? Rapaziada, olha, vou tentar pôr ele nesse bolo dele, que tem porta, mano, esse maco tá muito sinistro. Lembra? Nós soltou ele? É, eu trouxe esse taco aqui, você não sabe o que aconteceu. Ontem, você lembra até que nós soltou ele na mata? Lembro. O que que acontece? Vim aqui, mano, que eu soltei ele na toca ali na frente ali, rapaziada, o que que acontece? Que eu falei que eu ia voltar durante 3, 4 dias? Mano, eu voltei aqui ontem, que ontem fez 3 dias, hoje faz 4 dias, mano, que eu não venho nessa mata aqui? Não, ontem eu vi, né, Marcelo, como faz 4 dias assim, ontem eu vi? Ontem fez 3 dias, eu vim caçar um menino canibal, que eu, você lembra que eu falei pra ele que eu ia estar sujeito a ajudar ele, mano? Lembro. O que que acontece? E respeitei o espaço dele, deixei 3 dias ele na mata, mano, você vê que bagulho louco que aconteceu ontem aqui, Marcelo? Na hora que eu desci pela ponta de lá, mano, na hora que eu tava descendo, mano, eu vi um dos caras encampuzados ali embaixo, ali, viado. E esse viu? Não, não é que ele me viu, ele tava perto de uma árvore lá, na hora que eu fui chegar perto assim, mano, ontem eu vim despreparado de tudo, Marcelo, vim de bermuda, vim de chinelo, você vê que bagulho louco. E ele me viu, viado, ele saiu correndo atrás de mim. Ali, ali, meu Deus, tá aí? Rapaziada, ele me viu, meu Deus do céu. Meu Deus, ele correndo atrás de mim, meu... Não, não esquece, nossa, rapaziada, o negócio é o seguinte, esqueci aqui de falar pra vocês, rapaziada, hoje eu trouxe comigo aqui, vocês não vão acreditar. Rapaziada, eu trouxe um caçador aqui comigo aqui, ó, que ele, rapaziada, ele é bom pra caralho. Vai ajudar nós, hein, João? Vai ajudar ele aqui pra vocês verem aqui, rapaziada, ó. Juliano. Juliano. Galera, deve conhecer ele já, mano, em alguns vídeos. É, então, rapaziada, o que que acontece? Ele vai tá ajudando nós a procura do Miguel e do menino canibal. Marcelo, eu vim aqui ontem, eu não encontrei o menino canibal, mano. Então, mano... E a hora que nós chegou, eu cheguei aqui na toca, aqui, ó, o que caro encapuzado lá ficou falando, assim, que... Ô, nós tem que achar um menino pequeno e um homem estranho. Você tem que pegar aquele homem que anda estranho? Ai, meu Deus. E o... aquele menino pequenininho? Ai, mano, você vê que bagulho louco, mano. Pô, Juliano, você é muito louco, eu vou falar, já aviso pro Juliano. Qualquer coisa que ele vê, fala. Ô, Juliano, qualquer coisa, mano, que você vê, você sentir cheiro em flor e ela... Que isso? Tá cheirando? Será que é pra perceber alguma coisa? Mano, ó, eu tô percebendo alguma coisa, algum cheiro. Tá sentindo cheiro de alguém, Juliano? Mano, ele tá confiando pra toca, viado. O que que foi, Juliano? Pô, mas se ele for descer, eu tenho que ficar com o radinho, hein? Ele vai descer? Ele vai descer, pató, que eu nunca vi. Mano, é a primeira vez que eu trago ele aqui, Marcelino. E ele sabe, mano. Não, vamos deixar, vamos ver. Mano, ele lá é um menino canibal e outro, viado. O homem estranho tá lá dentro. Será que não vai acontecer? Você vai fazer nada com ele, não, mano? Ah, não sei. O que que foi, Juliano? Eu vou descer aí? Mano, qualquer coisa eu vou comunicar com ele pelo radinho, mano. Não, beleza. Vamos ver. Ficou foda aqui, né? Olha lá. Será que tem alguma coisa? Não sei, mano. Tem alguma coisa lá, será, Juliano? Lá não tem nada. Não tem nada, mano. Que esquisito, mano. Olha lá, tá sentindo cheiro de alguma coisa. Olha lá. O que que foi? Cuidado, Juliano. Não vai ter que ir junto com ele, não. Vamos ver. Ele falou que tem alguma coisa ali, velho. O que, Andrew? Olha lá, calhado, esse carfado, ele é muito louco, velho. Tem alguma coisa aí? Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. É a primeira vez dele, ele se abriu. Olha lá, olha lá. Ele foi lá, todas as fotos. Mano, não tem nada. O que que acontece? Tá vendo ali no rumo que ele tá ali? Isso aí. Você vê que bagulho doido, mano? Ali o homem, o homem que ele tava tentando roubar a água. Olha lá, lá, lá. Meu Deus, olha lá, rapaziada. Meu Deus do céu, olha lá. Olha lá. Tá sentindo o cheiro de alguma coisa. Eu tô vendo. Ixi, vai subir. Vai subir aí, Lu? Ó, Juliano, cuidado, mano. Aí um homem estranho fica aí. Eu tô vendo, mano. Meu Deus do céu. O que que foi? Olha que bagulho louco. Você viu alguma coisa lá? Sentiu o cheiro de alguém? De quem? De quem? Mano, você. O que? Mano, que bagulho louco, cara. Você pode olhar onde você quiser aqui, gente. Você pode olhar lá pra frente, mano. Você vai lá, Diogo? Mano, eu senti o cheiro do Miguel, viadeiro. Ele não sabe como o Miguel foi pego nessa toca aqui, caralho. Onde vai, mano? Bixinho de olhar, Diogo. Mano, é esquisito o jeito que ela tuve, ó. O radinho tá funcionando, mano. Não tá, Diogo. Ô, Juliano, seu radinho tá ligado? Qualquer coisa você ia falar com nós, mano. Se eu for descer mais pra baixo. Fala. Fala, meu. Aí. Aí. Deixa ele ir, Diogo. Pode dar uma olhada por aí, Juliano. Qualquer coisa você chama a nós. Diogo, que estranho, mano. Calma, cuidado, mano. Diogo, e se ele encontrar? Mano, foda, porradinho. Tá funcionando. Para, Pedro. Ô, Juliano. Fala. Toma cuidado, mano. Tá aparecendo. Mano, olha que desviado. Ele foi pro rumo que tava os caras encapuzados. Tava descendo ali. Então, avisa pra ele que tinha uns caras ali onde. Ô, Juliano. Oi. Toma cuidado, mano. Com os caras encapuzados, ele fica aí pra baixo aí, mano. Só dá uma olhada aí e volta pra trás, mano. Olha, Pedro. Apareceu. Mano, ele é muito louco. Que descansador, viado. Você falou pra mim. Olha lá, olha lá. Mano, olha lá, Pedro. O que foi? Vem pra cá. O que foi, Lô? Olha aí, tá lá embaixo. Tem gente lá? Tem. Ô, Juliano, não vai não, mano. Aonde, viado? Que rumo pra baixo? Quem, Juliano? Que surto, viado. Eu vi um escondendo. Tá vendo ela aqui? Ela era ali, mano. Eu vi um escondendo pra cá, viado. Eu não vou descer lá não. Não, nem adianta. Vamos voltar pra lá. Que susto, mano, que correu. Porque, Jô, ele correr é difícil, hein? Eu acho que ele correu, mano. Pra os caras não ver ele, velho. É. Eu vi os caras encapuzados. Olha lá, o jeito que ele tá, velho. O que é que nós vai fazer agora, Jô? Você tem que tomar um jeito de trazer ele aqui, sabe como? Embora que tiver quase pra escurecer, mano. Então, mestre, esses horários mesmo que o menino canibal aparece, viado. Então, é bom, é pra ele aqui, é bom. Ele ajuda nós. Você que sabe, mano. Se você quiser que tiver escurecendo, mas volta, ele vem aqui e ajuda nós. Então, faz o seguinte, vou encerrar esse vídeo aqui, ó. Que não vai adiantar nem eu chamar o... Cuidado, rapaziada, negócio é o seguinte, né? Vai encerrar esse vídeo de eu trouxe o caçador ali, mano. O bagulho é o seguinte, ele sentiu o cheiro de tudo, na verdade. Sentiu o cheiro do Miguel lá naquela toca lá, mano. Que eu nem falei nada pra ele. Você me falou desse caçador, mas se aquilo é bom, eu não acreditei não, viado. Ele ajuda, você vem aqui, você vai ver. Você vê que bagulho é, mano. Meu foda, o GQ tá estranho, mano. Tá, mano. Tá, Noura, tá tranquilo, Juliano? Tá de boa? Rapaziada, mas é isso aí, rapaziada. Vai parar o vídeo aqui agora, ó. E talvez, não é certeza. Não sei, vou ver certinho aqui. Vou ver se o Marcelo Animad está vindo à noite comigo. Mas vem. Se ele não vim, mas... Não sei, rapaziada. Vou tentar encontrar o menino canibal. Que hoje faz quatro dias vim aqui, encontrei, foi o homem. Vai pra você ver que bagulho doido, mano. Os cavalos tá tudo bichando, viu? E o bagulho tá estranho aqui, rapaziada. E o foco caçador também tá... Sei lá, e tá esquisito, mano. Mas é isso, rapaziada. Depois a gente vai voltar aqui à noite e ver se nós encontra o menino canibal. Igual eu falei pra vocês, vou ajudar ele sim a encontrar a família dele. Mas com o trato que eu fiz com ele, ele vai ter que me ajudar a encontrar o Miguel primeiro. Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto. Valeu. E aí Legenda por Sônia Ruberti